O Moto E6S chegou trazendo o básico num preço mais camarada. Isso porque ele vem com bateria 3.000, rodando o sistema Android 9.0 junto com o processador octa-core 2 ou 4 GB de memória RAM. Conta com design bonitão com sensor de digitais na traseira e com tela Max Vision de 6.1 polegadas HD+. Tem câmera frontal de 5 megapixels para as suas selfies e câmera traseira dupla com flash e com cada lente com uma função específica. A principal de 13 megapixels com foco automático e a de profundidade de 2 megapixels para o modo retrato. Tudo isso com entrada para dois chips, nano SIM, internet por 4G Wi-Fi e armazenamento de 32 ou 64 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora temos uma comparação de tamanho, dicas e informações extras. Aproveite e se inscreva também no canal. E agora temos uma comparação de informação que você pode acessar o link para 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 o link Tchau, tchau.